MÚSICA Estamos em direto do quartel do Carmo, que está cercado pelos militares. O capitão Salguém Maia faz um ultimato, mas as portas continuam fechadas. Vive-se um clima de grande tensão, já foram desesperados alguns tiros. Não sabemos ao certo o que está a acontecer. Apesar dos hábitos dos militares, vários populares vieram para a Rua Verde Perto este cerco. Também nós vamos continuar aqui no quartel do Carmo.